Música Aqui, neste salão também estava ele, o imenso relógio de ébano, com o balançar triste, preguiçoso, monótono de seu pêndulo. E ao bater da hora, saia de seus pulmões de bronze o som claro e alto, profundo e extraordinariamente musical, de melodia e relevo tão peculiares que, a cada intervalo de hora, os músicos da orquestra eram obrigados a parar para dar atenção ao som. E os dançarinos, forçosamente, cessavam suas evoluções, dando lugar a uma breve inquietação do alegre grupo. E enquanto os carrilhões do relógio ainda tocavam, a falta de seriedade esvanecia, e os mais velhos e serenos levavam a mão à fronte, como que num confuso devaneio ou meditação. Mas ao cessar dos suaves ecos musicais, a assembleia impregnava-se de risos leves, e eles sorriam do seu nervosismo. Sussurravam, juras de que o tocar do próximo carrilhão não se lhe provocaria emoção semelhante. E então, depois do intervalo dos 60 minutos, um outro tocar de carrilhão do relógio, seguido da mesma inquietação, agitação e meditação de antes. Mas, apesar de tudo, aquilo era um alegre e esplêndido festim. O vídeo de hoje é sobre a máscara da morte rubra do Edgar Allan Poe. Esse trechinho eu li daqui do livro do Iluminado, do Stephen King, logo aqui na primeira página tem o texto. E pra quem já leu o livro sabe por que que tem esse pequeno trecho que eu recitei aqui pra vocês, que tem tudo a ver com a história principal do livro. Eu tenho esse livro aqui do Edgar Allan Poe, que é Contos de Imaginação e Mistério, tanto que eu já li dois ou três, acho que eu li três contos desse livro, já tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link pra vocês aqui no box de informação. Mas a máscara da morte rubra não tem aqui nesse livro, então eu fui na internet e baixei em PDF o conto. Gente, é um conto bem curtinho, são três folhas aqui, e que conto incrível. Eu achei o conto muito bom, porque eu fiquei muito curiosa, depois que eu li o Iluminado, que o Stephen King fala sobre esse conto do começo ao fim do livro, e a história tem tudo a ver com esse conto, serviu de inspiração provavelmente. E eu fiquei muito curiosa e tá aqui o conto. Só que assim, gente, eu vou meio que falar o conto pra vocês inteiro, então terá spoiler. Então esse conto, ele começa falando que existe um lugar aqui, um país, que está morrendo, né, as pessoas estão morrendo devido a uma peste que é chamada de morte rubra. Então todas as pessoas estão morrendo, e essa peste mata a pessoa em meia hora. Assim que ela adquire a doença, essa pessoa morre em meia hora. Mas existe um príncipe, né, que o Edgar Allan Poe coloca ele como sendo o príncipe próspero. Quando ele percebe que metade ali das pessoas do reino já morreram, ele vai pra uma abadia, e nessa abadia ele leva pessoas que não estão infectadas. E ali ele cria uma fortaleza. E existe uma questão extrema de segurança ali dentro, que ninguém irá sair, então ninguém irá pegar essa peste, ninguém irá morrer. Então esse príncipe, ele providenciou várias diversões pras pessoas, como jogos, música, etc. E no final, depois de mais ou menos uns 5, 6 meses que eles estavam dentro dessa fortaleza, ele decidiu fazer um baile de máscaras. E essa abadia, isso é uma coisa que eu achei muito interessante, e essa questão da abadia lembra muito o Hotel Overlook. Pelo que eu, né, não estou nem dizendo muito em relação ao filme, mas em relação ao livro. Essa abadia, ela tinha 7 salões gigantescos, enormes. E quem ficou com a função ali de preparar esses salões foi um duque. E eu acho engraçado, porque assim, você não tem muita informação sobre esse duque na história. Então, é um ponto aí pra deixar guardadinho aqui ao lado, pra depois a gente retomar. Então, essa abadia tinha 7 salões enormes, e a decoração foi feita de uma forma muito engraçada, porque assim, tem os corredores e tem esses salões. As janelas, a maior parte dessas janelas são vitrais. Então, as cores do tapete, das paredes, sempre estavam em harmonia, ou era a mesma cor que as cortinas dessas janelas, sempre combinavam. Porém, o sétimo salão, ele tinha uma decoração diferente. Toda a tapeçaria era de veludo negro, tanto o chão quanto o teto, e também as cortinas. Porém, as cores da janela não correspondiam com as outras cores, não estavam em harmonia. Então, era o único salão, né, dos outros seis que era diferente. As vidraças, elas eram de um vermelho escárlate, que lembrava sangue. E o mais interessante é que nenhum desses sete salões tinham luzes, tinham velas, candelabros, enfim, não tinha absolutamente nada disso. Existia alguns candelabros, acho que é mais ou menos isso, nos corredores. Então, quando as luzes de fora refletiam nesses candelabros, digamos assim, ele refletia um tipo de luz que iluminava, né, um pouco os outros salões. Menos o sétimo salão, que ali ficava, parecendo que ficavam umas manchas de sangue por todo lado. E dentro desse sétimo salão, ali na parede de veludo negro, existia, né, tinha ali um relógio de ébano. E poucas pessoas, né, das pessoas que estavam naquele baile de máscaras, estavam, entravam nesse sétimo salão, porque ele era mais sombrio. Então, poucas pessoas se aglomeravam ali. E esse relógio, a cada uma hora, o pêndulo batia. Então, nesse momento, é onde acontece uma coisa muito estranha. As pessoas, né, que estavam dentro daquele salão, elas ficavam pálidas, elas ficavam meio que depressivas, elas tinham alguns delírios, ficavam meio enjoadas. Sabe quando a pessoa entra num estado meio que meditativo? Numa nostalgia, numa tontura, enfim. E logo, simplesmente, assim que dava a última badalada ali, eles escutavam uma risada bem alta e, de repente, todo mundo voltava a rir, a conversar, a dançar. Porque sempre que eu não ia dar a badalada, os músicos paravam de tocar, as pessoas paravam de dançar, pra escutar o som. Então, era meio bizarro. Porém, quando esse relógio foi da meia-noite, ele tinha que dar 12 badaladas. E nessas 12 badaladas, quando os músicos pararam de tocar, os bailarinos pararam de dançar, ficou, entrou aquela nostalgia novamente. Todo mundo paralisado, todo mundo naquela melancolia. Só que, nesse momento, como eram 12 badaladas, eles viram um vulto passando. E vestido de uma forma que não era normal, não era igual às pessoas que estavam ali dentro. Então, assim que deu meia-noite, todo mundo entrou em pânico. E esse vulto, ele foi descrito dessa forma. Era alto e lívido, e envolvia-se da cabeça aos pés em mortalhas tumulares. A máscara que ocultava o rosto era tão de modo a quase representar a fisionomia de um cadáver enrijecido, que a observação acurada teria dificuldade em perceber o engano. E ele tinha também, no traje dele, estava salpicado de sangue. E a ampla testa, assim como toda a face, borrifada de rendas, placas, escárlates. Então, as pessoas ficaram horrorizadas, porque até então elas não tinham visto essa pessoa vestida dessa forma ali na festa. Então, elas ficaram aterrorizadas. Aí o príncipe, o príncipe próspero, viu o que estava acontecendo, viu esse vulto, e meio que pediu para as pessoas que estavam ali à volta dele pegarem esse ser, porque ele não estava adequado ali, ele tinha que ir para a forca, ele tinha que ser enforcado. Só que as pessoas ficaram com receio, porque ele veio de encontro com o príncipe. E nisso, as pessoas se afastaram. Só que conforme ele veio de encontro, ele passou por ele. E ele foi direto para o sétimo salão. O príncipe não estava no sétimo salão, ele estava, acho que no quarto salão. Uma coisa assim. E ele, nesse momento, ele ficou com muita raiva, subiu uma fúria muito forte nele. Ele pegou uma faca, um punhal, e foi atrás dele. Quando ele chegou próximo do relógio, porque esse vulto, ele foi próximo do relógio, quando ele chegou perto, o vulto acabou derrubando, pegou esse punhal dele e acabou matando o príncipe ali mesmo, ele caiu no chão. E as pessoas que estavam ali à volta, ficaram assim, perplexas com o que tinha acontecido. E aí sim, eles avançaram em cima desse espectro, desse vulto, dessa pessoa. E quando eles foram, ele estava bem no centro do relógio, quando eles chegaram para pegá-lo, não tinha absolutamente nada dentro de toda aquela fantasia. Simplesmente a fantasia desmoronou no chão. Não tinha absolutamente nada. E o que aconteceu? Todas as pessoas morreram em questão de meia hora devido à morte rubra, devido à peste. E assim, gente, é só vocês lendo para vocês sentirem o pavor. Ele é um conto que a forma como ele é escrita, ele te dá uma certa ansiedade, uma certa tensão. Agora, o que eu fiquei pensando muito sobre esse conto foi em relação a esse duque. Porque tem um trecho aqui no conto que o Paul fala o seguinte sobre esse duque. O duque tinha gostos característicos, sabia escolher cores e efeitos. Desprezava os ornamentos apenas em moda. Seus desenhos muito audazes e vivos e suas concepções esplendiam com lustre e bárbaro. Muita gente o julgava louco, mas seus cortesões achavam que não. Era preciso ouvi-lo, vê-lo e tocá-lo para se estar certo de que ele não era. Então, esse duque, eu acho ele, sim, um personagem muito mais interessante do que esse vulto em si. É como se esse duque com esse vulto tivesse uma ligação na minha visão. Mas eu não sei. Porque aí também envolve um outro assunto, né? Um príncipe extremamente orgulhoso, extremamente mesquinho, porque ele não se importava com o exterior da abadia. Então, a morte rubra veio ao seu encontro. Tem essa questão também. E matou todo mundo que estava ali. Então, assim, gente, é um conto muito bom. E eu fiz muitas associações desse conto com o livro do Iluminado, do Stephen King, porque, né, essa questão do relógio é um ponto central na história do Iluminado. E é incrível, gente. É incrível. Leiam esse conto, que é, assim, fantástico. E, na verdade, fazer resenhas, né, de contos aqui no canal está sendo um desafio, porque eu nunca fiz nem resenha escrita de um conto. Então, estou gostando bastante. Eu acho que eu deveria ter feito, ter gravado vídeo separado para cada conto, né, que eu li do Lovecraft e do Edgar Allan Poe, nos vídeos que eu vou deixar postado aqui no bloco de informação. Mas, enfim, depois do próximo ano, né, eu já estarei mais familiarizado com os contos, nem falar sobre eles assim. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E beijos para vocês e até o próximo vídeo. Tchau.